Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Olá meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira para juntos refletirmos, contemplarmos a palavra de Deus no Evangelho que a Igreja hoje nos apresenta estamos fazendo esse percurso na 18ª semana do Tempo Comum meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho é impactante para a gente diante do decorrer do Evangelho, ele é impactante pela atitude de Jesus primeiro Jesus continua a sua caminhada missionária, agora em direção a Tiro e Sidônia e ao longo desse caminho encontra com uma mulher cananeia que roga, que roga uma ação de Jesus Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada atormentada por um demônio, por um espírito mau, por algo ruim meus irmãos e minhas irmãs, a consciência de Jesus é a consciência de que o Filho de Deus veio para o povo de Israel, ponto ninguém mais e aqui minha gente está o grande coração do Senhor Jesus ao longo do caminho Jesus também vai aprendendo ao longo do caminho Jesus também vai tendo a consciência de que a sua missão não é para um povo específico mas é para todo mundo é para todos os povos é por isso que a mulher sem titubear em hipótese alguma ela diz, Senhor, mas os cãezinhos também comem as migalhas que caem na mesa meus irmãos e minhas irmãs, e aqui está o grande ponto em que Jesus toma consciência que a sua missão é muito maior do que ele pensa tanto que Jesus se confronta com o tamanho da fé mulher grande é a tua fé meus irmãos e minhas irmãs, é esse o evangelho de hoje a mulher vai em busca de uma migalha que cai na mesa e ela ganha um grande presente e ela ganha uma grande pérola ela ganha o toque de Deus o olhar do Senhor que façamos o mesmo pelo menos buscando uma pequena migalha certamente Deus vai olhar para a gente com muito carinho e vai dar para todos nós um presente grandioso que Deus nos ajude nesse dia a bênção de Deus sobre todos nós por intercessão de nossa mãe e Nossa Senhora Aparecida Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém